Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amado irmão, amada irmã, é com grande alegria que estamos aqui juntos para meditarmos e estudarmos o trecho da segunda leitura deste terceiro domingo do Advento. Já peço a você que, se possível, curta, comente e se inscreva aqui no canal, assim você me ajuda a evangelizar. O texto que a liturgia nos apresenta neste domingo se encontra lá na Carta dos Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Eis o texto que se encontra no lecionário. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. É claro, amado irmão, amada irmã, já comentei isso no vídeo da primeira leitura, que já foi lançado aqui no canal, que esse é o domingo do Gaudete, que é o domingo que nós, dentro da dinâmica do Advento, nós nos alegramos de modo muito mais completo, porque a segunda vinda de Jesus e o seu Natal estão próximos. O Natal está perto. E aí é interessante, a gente entende por que aparece essa segunda leitura hoje, não é? Porque, de fato, é o trecho por excelência em que São Paulo tanto fala sobre a alegria. Só relembrando, a Carta de São Paulo aos Filipenses, ela foi escrita quando provavelmente Paulo estava preso em Éfeso. E ele havia sido preso por causa do anúncio do Evangelho. E aí, primeira coisa que eu quero comentar com você, não é? Provavelmente, Paulo está passando por grandes dificuldades, grandes problemas, e Paulo se alegra. Mesmo diante de tribulações, mesmo estando preso, Paulo se alegra. E mais do que se alegrar, ele também exorta outros a se alegrarem no Senhor. É tão forte essa repetição que ele diz, alegrai-vos, depois ele diz, repito, alegrai-vos. Sobre a palavra de alegria que Paulo usa, ele usa a palavra em grego, kairo, que tem a mesma origem da palavra kara, k-h-a-r-a, que foi a palavra que, inclusive, se utilizaram pelos pastores lá no Evangelho de São Lucas, quando os anjos anunciaram aos pastores, na verdade, sobre o nascimento de Jesus em Belém. Então é interessante você perceber que até mesmo a palavra que Paulo utiliza foi uma palavra que foi utilizada por ocasião do Natal. Essa leitura, então, tem tudo a ver com este tempo que estamos, de fato, vivendo. Então aí você entende que essa alegria que São Paulo fala não é qualquer alegria. É uma alegria por sabermos que o nosso Salvador está conosco. Que o nosso Salvador está presente. E sim, nós vamos celebrar o Natal em breve. No Natal nós celebramos que o Salvador cruzou o seu céu, rasgou o seu céu para poder aqui estar conosco, caminhar conosco. E como o próprio Papa Francisco já disse em uma de suas catequeses sobre a oração, Deus se encarnou para chorar com o homem, para sentir a dor do homem, para se solidarizar com o homem. Por isso, amado irmão, amada irmã, esse grande apelo que ecoa da liturgia no versículo 4. Alegraivos, alegraivos. Não é por qualquer motivo. E aí depois Paulo continua no versículo 5. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Olha que interessante. Qual é a forma, então, que São Paulo coloca para esperarmos melhor a segunda vinda do Senhor? Que a nossa bondade seja conhecida por todos. Ou seja, que a gente ame. Que sejamos bons com todos. A nossa bondade só é reconhecida por todos se nós somos bons para com todos. Eis a grande forma de esperar a segunda vinda de Jesus. E aí muitas pessoas começam a falar tanta bobagem. A gente vê em redes sociais, vê em falas aí, as pessoas dizendo que para guardar a segunda vinda de Cristo tem que fazer tudo. Tem até história de guardar a vela benta porque vai ter uma grande escuridão. Ora, a palavra é muito clara em nos dizer. Para esperar, então, essa segunda vinda, sejamos bons para com todos. É assim que nós ajudamos a construir o reino de Deus. Amando. O reino de Deus tem como base o amor. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a regra básica, a lei básica, é a lei do amor. Depois, São Paulo, para finalizar a segunda leitura, vai dizer que a gente não deve se inquietar com nenhuma realidade, mas que a gente apresenta as nossas necessidades com orações e súplicas acompanhadas de ações de graças. Ou seja, São Paulo nos exorta para a oração. Precisamos ser homens e mulheres que rezem. Muitas vezes, diante das nossas aflições, a gente não reza. E aí, ele mesmo vai dizer, dá-nos uma esperança, né? De que aí, a paz de Deus vai, de fato, guardar os nossos corações. Veja, Paulo tinha de tudo para poder reclamar da vida. Ele estava preso por causa do Evangelho. Quantas vezes nós também somos presos, acorrentados, incompreendidos por conta do anúncio do Evangelho. E o grande convite que a liturgia, então, nos faz, amados irmãos, amadas irmãs, é que mesmo diante das nossas prisões, alegremos-nos. Alegremos-nos, porque nós sabemos que Jesus é o Salvador. Mesmo que você esteja, por exemplo, na cama de um hospital. Não sei se esse vídeo chega para alguém que está no hospital. Talvez você tenha algum familiar seu doente, numa UTI, num hospital, numa realidade bem complicada. Alegre-se, porque o Salvador está conosco. Alegre-se, porque Jesus está contigo. Talvez você se senta sozinho, que ninguém te compreende, que ninguém quer te entender. E aí as feridas vêm, assolam nossa alma. A liturgia vem nos dizer neste domingo. Alegre-se. Repito, alegre-se. Alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Por isso, hoje, eu quero te convidar a, junto comigo, pedirmos ao Senhor o dom da alegria. Essa alegria que supera todo e qualquer entendimento, mas só é entendida e compreendida com esta realidade. Nós nos alegramos porque o Salvador está próximo. Nós nos alegramos porque o Salvador está conosco. Por isso, feche os seus olhos e reze junto comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença e vos peço neste momento o dom da alegria. Uma alegria que ultrapassa todo e qualquer entendimento. Senhor, independentemente das prisões que eu me encontro, das adversidades em que eu me vejo, cedes o meu refúgio, cedes a minha salvação, que a alegria, Senhor, jamais se encontre escassa em minha vida. Que a alegria não seja extinta. se para mim, Senhor, é difícil me manter alegre diante das tribulações, eu confio no Teu amor. Que o Teu amor tudo pode, que o Teu amor tudo faz. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, seis horas da manhã, vai ser lançado aqui no canal o texto do Evangelho do Domingo para juntos estudarmos e refletirmos. Até lá.